Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha. Pessoal, tenho uma novidade pra vocês. É uma coisa que eu já queria há muito tempo fazer pra vocês entenderem. Eu sempre que eu viajava, eu sempre gostava de tirar foto, de filmar, de fotografar, registrar o momento ali e tal. Brincar com filtro de foto e tudo mais. Ver às vezes questão de áudio, de sombra. Mas assim, sou totalmente leigo nessa parte. Eu nunca parei pra estudar. Tudo que eu aprendi assim foi alguma coisa, sei lá, que eu via aqui no YouTube, via alguma coisa assim e tal e aplicava lá. Mas eu nunca parei pra estudar técnica porque eu não tenho tempo também, né? Sempre estudando pra certificação no Brasil, sempre estudei muito pesado na área de tecnologia. E agora que eu tô aqui na Europa, pretendo viajar mais, né? No Brasil até que eu viajava, mas eu pretendo viajar mais aqui. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi transformar esse hobby numa forma de compartilhar esse conteúdo pra me manter motivado ali fazendo uma coisa que eu gosto e compartilhando com vocês. Então o que eu criei? O que eu fiz? Eu criei um outro canal chamado Andando Por Aí. O link vai estar aqui na descrição. Vocês podem ir lá. Lá já tem dois vídeos, três vídeos na verdade que não tem aqui. Tem um da Serra da Estrela, que a gente foi lá ver a neve na Serra da Estrela e tal. E a gente comprou uns negócios lá. E assim, vento de mais de 50 km por hora, cara. Bem assim, foi um pouco desafiador. O carro tava tendo a ser empurrado lá pelo vento. Além disso, também eu filmei a... Ficou uma câmera, né? Eu tenho uma action cam que eu coloquei na frente do carro. E ela vai filmando ali o caminho e tal, pra vocês verem também. É um outro vídeo. E um outro vídeo, que como eu vou falar um pouco da minha vida, do meu dia a dia, é eu fazendo uma massa de macarrão. Eu gosto de cozinhar, não sei se vocês sabem. E lá eu vou falar um pouco mais sobre o meu dia a dia. Sobre quem sou eu ali. Alguém assim, fora de questão de trabalho, mercado de trabalho. Porque esse canal, ele é muito voltado pra mercado de trabalho. Então, se vocês gostam disso, cara, lá é o canal ideal. Porque eu vou mostrar lá como que é viajar aqui pela Europa, dirigir aqui pela Europa. Tem umas diferenças, tá? Eu não sabia. Principalmente rotunda. Depois procurei em Portugal rotunda. Tem toda uma forma. Mas enfim, como é que é dirigir aqui na Europa? Viajar em família. Viajar às vezes de carro. Geralmente eu vou viajar de carro. Mas às vezes eu posso ir de ônibus também. Às vezes eu posso ir de avião. Por exemplo, pra França, eu não tô pretendendo ir de carro daqui até a França. Muitas horas. Eu não gosto de ficar muitas horas dirigindo. E aí eu vou, provavelmente, ir de avião. Isso deve ser em novembro. Então, um pouco longe. Mas até lá, ainda vou ter algumas férias, né? Por exemplo, daqui a duas semanas, três semanas, mais ou menos. Eu vou ter férias. E eu vou pra um país. Que eu vou falar depois pra vocês. Lá eu vou comentar isso. E eu vou filmar também como é que é o lugar, tudo mais. Devo fazer um tour lá pra mostrar pra vocês. Eu tenho também um vídeo que eu tô editando ainda. Que foi da última viagem que a gente fez na semana passada. E eu comprei essa blusa aqui, pessoal. Ó, muito boa. Muito confortável. Tá sido muito bom. E eu paguei R$3,50. Absurdamente barato. R$3,50. Eu vou mostrar algumas outras coisas. A gente comprou umas roupas lá. Uns negocinhos lá. Que foi na Espanha. Que a gente fica uns 2 horas e meia. 2 horas e 30 minutos, mais ou menos, daqui. Fica em Badajoz. Ou Badajoz. Não sei como é que se pronuncia isso. Sinceramente, não sei como é que se pronuncia o nome. Mas a gente vai pra alguns outros lugares aqui. Algumas aldeias históricas aqui que eu vou visitar também. Que são muito bonitas. Eu tive uma. Nas duas, três semanas foi no aniversário. De um colega do meu filho. Da colega de escola. E é muito bonita. Eu vou lá pra filmar, pra mostrar pra vocês. Também tem um circuito de bicicleta. Que dá pra fazer lá pra quem gosta de bike. É aí meu amigo Anderson aí. Que se estiver assistindo, vou mostrar também pra vocês. E é isso. Se vocês querem conhecer um pouco daqui de Portugal. Um pouco da Europa. Eu vou postar todos os lugares que a gente for. Lá nesse canal. O Andando por aí. Que o link tá aqui embaixo. Além do mais, pessoal. Lá é o local certo. Pra que vocês possam. Pô Jefferson. Visita tal lugar em Portugal. Que é legal. Você pode sugerir. Visita tal país. Que é legal. Assim vai em tal lugar. Aí vocês me dão sugestão. Que se claro. Eu puder. Tiver tempo e dinheiro também. Que depende do lugar, né? Aí a gente vai lá. Eu vou lá. Vou filmar. E vou conhecer o lugar, claro. E é um canal que eu acho que a gente vai poder ter muito mais interação. Muito mais troca. De uma forma. Uma coisa bem mais leve. Bem mais informal. E pessoal. É. Assim. É uma coisa que eu gosto muito. Então se você gosta de viagem. Gosta de fotografia. Conhecer lugares novos e tal. É lá, cara. Vai lá e me dá a sua dica. Me diz o que você achou do vídeo lá. Dos três vídeos que tem lá. Que assim que puder. Já vou lançando. Mandando novos conteúdos. Eu acredito que essa semana ainda. Eu vou lançar o conteúdo. Da nossa última viagem que a gente fez para a Espanha e tal. Dos lugares que a gente foi. E assim, cara. Muito bom. Tinha. Para te dar uma ideia. Esse lugar lá na Espanha. Tinha Playstation a 400 euros. Se eu não me engano. Ou 300 euros. Eu acho que eu tenho lá foto. Depois eu boto a foto para vocês. Assim. Muito barato. Muito barato. Até para Portugal. Achei mais barato lá do que aqui em Portugal. Sendo sincera. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostam de viagem. O link está aí na descrição. Vai lá. Se inscreve no canal. E me diz o que vocês acharam do vídeo. Até a próxima.